Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma frase que mais me ajudou na questão de ansiedade. Na verdade, essa frase até me ajudou muito na maneira de como eu enxergo a vida. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que você costuma ver por aqui. Na verdade, eu estou fazendo isso porque muita gente vem me perguntar sobre ansiedade. Claro, tem yoga, exercícios físicos que ajudam nisso, mas e quando você sai do exercício? O que eu posso fazer além do exercício? Então eu vou te ajudar nisso para ir além da prática. Em 2007, eu era uma pessoa completamente diferente. Óbvio, a gente está mudando momento a momento, então bota tempo para trás aí que realmente eu era uma outra pessoa. Lá, eu era a pessoa mais go with the flow. Tipo, vai no fluxo. Então vamos treinar, vamos treinar. E aquele pique, não, vamos fazer. Pô, errei, vamos melhorar. Cara, não está indo. Vai na raça e irritação e bota energia. E vai assim, parece um turbilhão. Daqui a pouco eu estava meio incomodado. Cara, por que eu não consigo melhorar isso, cara? Por que não? Se eu não melhorar, não vai sair meu truque. E pô, já tem mó tempão. Os outros estão fazendo. O que eu estou fazendo de errado? Será que há algum problema comigo? O que está acontecendo? Então, era um turbilhão maior ainda de pensamentos. Só que como eu não estava ciente a eles, eles ficavam um sobrepondo ao outro. Em momentos eu ficava feliz, mas logo depois entrava uma apatia, uma tristeza. Aí daqui a pouco eu dava um busto de novo. Aí eu podia ficar irritado. Eu tentava usar a raiva como combustível. Então, era essa correnteza, essa torrente de pensamentos e vontades que era mais o Rafael. Até ele tentar, tentar não. Até ele buscar começar a mudar isso. Porque não era um negócio que era saudável. Foi assim que eu fui percebendo que talvez essa forma não era a maneira correta de agir, porque não estava me ajudando muito. Quando eu tinha um treino, tinha que fazer determinado movimento. Então, eu ficava focado no treino. Claro que eu não vou sair de primeira fazendo um negócio. Às vezes pode acontecer. Mas demanda uma certa experiência, uma certa prática. Você vai errar até acertar. Sei lá, de 10 você vai acertar uma. Depois acertar duas. Até o negócio ficar mais fluido e você acerta 90%, 80%, até 100%. Ainda pode errar. Mas, eu não tinha essa ciência. Eu tinha que ser agora. E não foi. E é incomodado, então. Então, eu falei. Vou usar a raiva. A raiva agora, povo. Chegar amanhã. E sangue no olho. E vou fazer. Aí não conseguia. Frustrado. Triste. Irritado. Aí descia de novo. Aí ia treinar meio assim. Pô, não estou conseguindo. Mas como eu estava em constante treinamento, independente se eu estava no ápice da minha irritação, ou baixo depressivo, ou incomodado, o treino se mantinha. Então, a evolução ia haver. Só que, a minha mente estava flutuando. E isso atrapalhava no meu corpo, atrapalhava no meu treino. Só que eu só fui perceber isso tempos depois. Como isso me incomodava? Eu me lembro que quando eu ia dormir, era um momento que dava pausa. Então, eu já ficava treinando mentalmente. É bom? É. Mas não a todo momento. Aquele momento era um momento de sono. Não adianta eu ficar pensando. Não, amanhã eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo outro. Eu não sei o quê. Eu não sei o que lá. E uma coisa muito interessante, que eu percebi mais na meditação, quando a minha cabeça começa a ir, principalmente para a área de treino, eu começo a perceber pequenas contrações. Porque você está vendo a imagem na sua cabeça. Então, você está treinando o seu corpo também. Porque começa aqui. A semente é mental. Só é uma reação bioquímica elétrica que manda um impulso para gerar o estímulo. Mas você já está treinando mentalmente. Então, depois eu fui perceber que isso me incomodava. Meu sono não era reparador. Eu ficava um pouco cansado no dia seguinte. E isso começava a me dar o meu treino também. Aí o acordar também era uma expectativa. Eu não sabia qual emoção ia vir. Era, pô, hoje vai rolar. Hoje eu estou sentindo que vai. Ou, cara, será que vai rolar a dúvida? E aí começava a focar numa espiral que é negativa, sabe? Tá, eu vou fazer o treino. E se eu não conseguir? E se eu for que nem ontem? Pô, eu não vou conseguir. Vai ser ruim. E aí tu vai descendo, descendo, descendo. Em vez de focar na solução do problema. O problema já está ali. A resposta está no próprio problema. Mas eu focava no não, no ruim. E aí isso realmente minava a minha energia. Se mina a minha energia mental, vai minar a minha energia física. É fato. Assim eu conseguia ver que a minha ansiedade, ela se manifestava de diversas formas. Ora, em apatia, frustração, raiva, energia. Mas eu não tinha um controle, sabe? Vou fazer o que eu tenho que fazer. Se deu alguma coisa de errado ou saiu da minha linha, o que eu posso fazer para acertar isso? Aí eu faço isso. E ainda não deu. Então tem que vir para cá. Então você vai caminhando. Foi aí que surgiu a pergunta, que é a mais simples de todas. Mas você tem que estar atento quando brotam esses pensamentos. Era sempre assim. Isso me ajuda? Toda vez que eu negava alguma coisa, não me ajudava. Exemplos. Eu tenho que acertar a minha prancha atrás. Tenho que fazer a minha prancha. Aí vou lá treinar. Não saiu. Em vez de eu ficar focando, o que eu preciso? Ah, eu preciso de tempo e repetição. E ela vai vir. No tempo que tiver, vem. Agora, você começa a criar um cenário e aí isso pode ser ruim. Tem que fazer a prancha. Cara, mas eu não estou conseguindo. Será que vai demorar? E se eu não conseguir? Pô, isso vai ser ruim, né? Pô, fulano não está conseguindo. O que será que ele fez? Será que não é para mim? Acho que eu tenho que desistir. Vou pular para outro movimento porque não está saindo mesmo. Então, às vezes eu podia estar a um passo de conseguir e aí eu ia treinar outra coisa e eu deixava de treinar e aí ficava nesse pula-pula, como chama no budismo, que é um macaco com anfetamina, pulando de galho em galho louco, que a sua mente e a sua atenção é assim. Estou aqui, vou fazer aqui, agora vou para lá e tenho que ir para cá, mas você tem que só ter a sua atenção. É um foco? É. Mas é uma atenção relaxada. Você presta atenção, deixa emergir seus pensamentos, mas você não se prende a eles. Esse aqui me ajuda? Não. Valeu. Ah, esse aqui. Beleza. Esse aqui que fica. Esse aqui me ajuda? Hum, não. Então, essa frase é o ponto-chave. É bem simples. É. Isso me ajuda? E você vai perceber, não é regra, mas que sempre quando entra a parte negativa, não consigo, acho que não é para isso não, então deixa para lá, vou arrumar outra coisa. Aí você fala, cara, isso me ajuda? Não, se eu estou querendo solucionar um problema, o que eu preciso? Vou dar um exemplo bem simples, inclusive está rolando aqui nesse exato momento nessa filmagem. Essa filmagem eu estou sozinho em casa, só estou eu e minhas gatas. Essa câmera não é fácil focar, porque se eu for aqui na frente ela vai te focar, se eu for aqui atrás ela vai te focar. E como é que você vê o foco? Eu vou aí, vou focar e eu estou aqui. Então, em vez de eu ficar, cara, não tem ninguém para focar comigo, porra, seria tão bom se tivesse, ai o mundo é tão injusto. Isso não está me ajudando em nada, só está reforçando o problema que eu tenho e minando minha energia. Olha o que eu fiz? Para quem me segue sabe. Esse aqui é um foca, ele me ajuda, ele fica aqui na altura aqui, do meu rosto, eu foco a câmera e venho. Em vez de eu ficar, não tem ninguém aqui para me ajudar, minha esposa está aqui, a vida é injusta, eu falo, pô, eu tenho que filmar, preciso focar. Como é que eu foco sozinho? Preciso ter um anteparo. Você tem antes de um anteparo? E aí você começa a mudar o seu, todo mundo chama do mindset, você começa a mudar essa chavinha. Quando entra o problema, você já vira logo para a solução. Esse aqui, o problema vai estar ali. Olha, não consigo ou cheguei nessa alimentação, o que eu faço? Pô, como é que eu vou? Vou para o outro lado. Aí eu vou acertar até o Bruce Lee, seja como a água. A água, ela toma forma das coisas. Se encontra algum obstáculo, ela tenta dar a volta, ela não para, ela está sempre se moldando. Ela não para, ih, tem uma pedra aqui, parou, não vamos fluir, sacou? Tem uma queda d'água aqui, não quero cair. Então ela vai seguindo e resolvendo, achando as possibilidades. E é assim que mudou muita coisa na minha vida com essa simples frase de isso me ajuda. A frase é muito simples, é fácil de utilizar, mas no começo não foi assim tão simples. Até porque nós temos hábitos, né? Nós somos formados pelos nossos hábitos e nossos hábitos formam a gente. O hábito é sempre da negativa. Não pode, não dá. Reconheceu o problema, mas ninguém fala, ó, viu o problema? A solução já está ali no meio. Então até ter essa mudança de chave, é como se fosse um treinamento mesmo. Até um treino, como qualquer tipo de treino. Um treino muscular, um treino mental. É isso. É você repetir aquela coisa e estar atento a isso. E você também coloca como prioridade. Pô, eu tenho que mudar essa minha visão de mundo. Então, o teu dia fica focado nisso. Cara, toda vez que eu estiver indo para uma espiral negativa, eu vou dar um respiro e perguntar, isso está me ajudando? Ou você vai perceber que não está ajudando mesmo. Você fica girando no mesmo lugar, parado e fala assim, cara, calma aí. Isso não está me ajudando. Você vai reconhecer isso. E aí vai começar a ficar mais sutil. Até uma hora que o isso me ajuda, já está dentro de você. Então você não precisa. Isso me ajuda. Quando você vê que a energia já está saindo fora, você fala, é, é, é. Voltou. Acabou. É simples. Mas é simples, não significa que vai ser fácil. Tá? Na verdade, é muito mais fácil dificultar as coisas. Qualquer coisa que você jogar para mim, eu jogo um mundurário de problema e nada se resolve. Agora, para você trazer algo bem simples, é o mais difícil de todos. Tá? Então, simples não é igual a fácil. Fica com isso na cabeça também. Legal também quando a frase começa a ficar natural na sua vida, quando você percebe que aquelas pequenas apurrinhações que às vezes você faz a famosa tempestade de copo d'água, é assim, ó. Ah, gente, é só fazer e não adianta eu gastar energia para isso porque não vai ajudar nada. Exemplo. Outro exemplo. Estava para sair da minha casa, eu e minha esposa. A gente, naquela preguiça, todo mundo, vamos fazer só uma viagem porque era um prédiozinho de três andares, né? Mas tinha que descer por escada. Então, a gente colocou todas as malas, pegou os lixos e tudo mais. Eu falei, amor, dá realmente para fazer em uma viagem? Dá, a gente pega aqui com jeito. Beleza. Um dos sacos tinha lixo e tinha umas garrafas de vidro. Beleza. O que acontece? A gente está saindo, abre a porta, saiu, saiu, pegou, beleza? Fechou. Quando eu tranquei a porta, só escuto... Quebrou todo... Gostou? Não, não, matou, pega, né? Eu não sei fazer direito, não. Quebrou todo o vidro, foi girar para tudo quanto é lado. A reação, como aconteceu de fato, foi assim. Eu olhei, peguei a chave, abri, e ela também abriu. Vamos lá, limpamos tudo. Só que, se fosse antigamente, eu olhava para aquilo e falava assim... Oh, minha filha, eu falei para você. Agora, caiu isso aí, a gente vai ter que limpar tudo. Por que não fez em duas viagens? Agora vai demorar o dobro da viagem. Aí vai que ela se irrita. Ué, mas se você sabia, aí fica num bate-papo e o lixo continua no chão. O tempo está passando. E aí tu pergunta... Ajuda. Ajuda você a falar que era melhor ter feito, era melhor ter pensado, porque o lixo ainda está no chão, o caco ainda está no chão, e você ainda vai ter que voltar para pegar a pá, a vassoura e limpar tudo aquilo. Aí, se você puder olhar os dois cenários, um você viu, limpou, voltou, e o outro você viu, gritou, gastou energia, se incomodou, perturbou o outro, perturbou você mesmo, limpou, e aí você ainda tem a tendência de entrar na viagem, e ainda ficar com aquele bico, porque, cara, por que ela não levou aquele... Sabe? Então você vê que começa a gastar energia desnecessariamente. Então você começa a otimizar a... Não é nem economia de energia, energia mais assertiva. Caiu, quebrou, o que tem que fazer? Limpar. Se eu gritar, limpa? Não. Então vamos lá. O que eu posso fazer? Prevenir. Aí você fica mais atento. Isso pode acontecer? Então eu vou ficar mais atento. Mas também não ajuda. Não ajuda. Ajuda a gritar? Não limpou. Reclamar. Chiar. Perturbar o outro. Não vou lá. Dar lição. Não ajuda em... Em porcaria nenhuma. Você só tem que ser mais assertivo. Claro que isso é treinamento. Isso é com o tempo. Trânsito também é um bom lugar pra você ver se isso ajuda ou não. Eu, antigamente, achava que eu podia ensinar os outros no trânsito. Se alguém está andando devagar pela esquerda, que é uma pista de ultrapassagem, aí, sei lá, pisco, farol, buzina, como se aquilo fosse mudar. A pessoa não muda. Aí você quer sair, ir na frente, dar uma freadinha pra ele... Pronto, toma aí um gostinho do seu próprio veneno. Não ajuda em nada. E pior ainda, hein? Você se tornou aquilo que você mais detestava. O cara estava lento e impedindo a esquerda. Tu foi na frente dele e se tornou ele mesmo. Pra o quê? Pra mostrar pra ele que você é tão ruim contra ele? Gostinho do próprio veneno, lição, deboche, nada isso ajuda. Isso é tudo desvio de energia. Tudo desvio de energia. Quanto mais essa energia estiver assertiva, melhor ainda. Caso você ainda não esteja ligado diretamente no seu pensamento, mas você percebe, você pode usar também a prática respiratória pra dar uma acalmada no seu corpo e enxergar com mais clareza o que tem na sua cabeça. Explicando rapidamente a respiração. Uma pessoa adulta respira em média de 12 a 20 respirações. Pra facilitar nossas contas, nós vamos fazer 15 respirações. Vou botar ali. Você faz 15 respirações por minuto. Dá um ciclo de respiração, que seria uma inspiração e uma expiração, a cada 4 segundos. É como se eu inspirasse em 1, 2 e soltasse em 1, 2. Naturalmente, sem nem você pensar. Isso acontece naturalmente. 15 respirações, certo? Um jeito bem simples de você diminuir de 15 pra 10 respirações, que é considerável, é um terço das respirações, você apenas ou acrescenta um segundo na fase de inspiração e expiração, ou tem uma pequena pausa de 2 segundos. Exemplo. Vou colocar 3 segundos. Você expira em 1, 2, 3. Expira em 3, 2, 1. Só isso, sua respiração já cai pra 10. 10 por minuto. Se você faz 1, 2, espera. 1, 2, expira em 1, 2. Mesma coisa. Isso com 2 segundos. Agora imagina a prática que a gente vai fazer aqui agora, tá? Nós vamos experimentar com 2 segundos também. A gente vai fazer o quadrado perfeito. O quadrado perfeito é o seguinte. Eu vou dividir a respiração. Além da inspiração e expiração, eu vou fechar esse quadrado aqui em cima e embaixo. Então vai ser esse ciclo. Então eu me inspirei. Agora eu vou segurar o ar. Depois eu vou expirar. E eu tenho essa pequena pausa que é uma retenção sem ar pra voltar o ciclo. Entendeu? Por que quadrado perfeito? Então se eu colocar 2 segundos em todo o pedaço, 2, 2, 2, 2, vai pra 8 segundos de ciclo respiratório. Isso aí desce mais ainda. Vai pra baixo de 10 respirações por minuto. Só nível de curiosidade. Você pode fazer pranayamas evoluindo que você faz às vezes uma ou duas respirações por minuto. E não é tão difícil assim não. Só uma. É bem simples. Mas eu vou deixar isso pra outros vídeos de respiração. Se você quiser, comenta aqui no vídeo se você quer saber mais sobre respiração. Mas vamos lá à prática. A prática vai ser comigo. Nós vamos fazer 5 rodadas só. Eu vou inspirar em 1, 2, vou falar, segura, 1, 2, expira em 1, 2, e a gente volta isso por 5 vezes. Então vem comigo? Vamos lá. Inspirem. 1, 2, sustenta. 1, 2, expira. 1, 2, segura sem ar. 1, 2, novamente expira. 1, 2, segura. 1, 2, expira. 1, 2, segura sem ar. 1, 2. Muito bom. Inspirem. 1, 2, segura. 1, 2, expira. 1, 2, segura sem ar. 1, 2. Mais dois ciclos. Inspirem. 1, 2, sustenta. 1, 2, expira. 1, 2, sem o ar. 1, 2. Mais uma vez. Inspirem. 1, 2, segura o ar. 1, 2, expira. 1, 2, sem ar. 1, 2. Ótimo. Viu? Essa prática foi bem rápida só para você experimentar, mas durante esses 5 ciclos você chegou a 40 segundos. E em 40 segundos você fez 5 respirações. só 5, 40 segundos. Faltar mais 20 segundos. Mais duas aí, isso aí é para 6 respirações. Menos da metade do normal que a gente respira naturalmente. Assim, você conecta o seu corpo através da respiração com a sua mente. Então você acalma a sua respiração, acalma o seu corpo, e dá espaço para ver como a mente está. E aí você começa a selecionar isso me ajuda, isso não me ajuda, esse exercício é assim, tira e queda. É o exercício mais simples e na verdade você sabe, o seu corpo sabe. Você já viu alguém em uma situação de desespero e falar assim, peraí cara, deixa eu dar uma respirada. É isso, é normal. Todas essas figuras de linguagem acontecem mesmo. Estou com um aperto no peito, um caroço na garganta, fulano não me desce, isso é real, isso não é viagem, isso é real. Essa observação da ansiedade e você aprender que ela não te ajuda é um dia a dia, sabe? É construção de hábito. Tem até uma frase que eu gosto muito e pauta a minha vida, tem várias frases que pautam a minha vida. É assim, não tome compreensão por realização e nem realização por liberação. Usando o exemplo desse vídeo, você às vezes vai compreender, você compreendeu tudo, caraca, entendi, faz sentido. Aí um dia você talvez realize, caraca, eu vi um vídeo do Rafael, eu estava me sentindo meio nervoso e eu fiz o negócio e cara, realizei. Mas isso não quer dizer que você vai estar livre. Talvez em uma outra circunstância, por causa de outros fatores, talvez você não consiga realizar. E não há problema nisso, você tem a compreensão. Cada vez mais a gente vai realizando, a realização vai se tornando um hábito, até onde você se vê livre disso. Isso não te incomoda mas já se interiorizou, já virou um outro hábito. Por isso que é um desafio, não um desafio, mas é um trabalho diário, é um hábito que você tem que colocar na sua vida. Então, quando você perceber não só os pensamentos negativos, mas em qualquer momento que você sentir que está tendo um atropelamento de pensamento na sua cabeça, tipo, eu tenho que fazer isso, mas aí eu tenho que voltar lá, será que vai dar tempo? Para! Não precisa fazer os cinco ciclos e ver o que está te ajudando. Você vai ver que está limitado, é como se fosse um espaço físico, está limitado. Você fala, calma aí, tem muita coisa aqui, espera aí. Aí você vai dissecando, esse aqui não ajuda, esse não ajuda com a minha prioridade, esse aqui eu faço isso para você, beleza. Você traça um caminho, usa essa energia de forma assertiva, não de forma dispersa. É assim que eu venho fazendo, é assim que eu venho tentando me melhorar para melhorar tudo à minha volta. Claro, se eu aprender uma técnica nova, diferente, eu vou vir aqui contar para vocês. Por quê? Porque, cara, quando você está bem, quando o outro está bem, quando todo mundo está bem, impossível você não estar bem. Até porque todo mundo vai questionar, vai virar cara, por que não está bem? Vão querer te ajudar. se você ficar assim, não, o meu tem que estar bem aqui e tudo está caótico, em algum momento vai minar essa tua tranquilidade, porque é muito caos à sua volta. Então, vibra o bem de você, que vai dar certo. Começa sempre contigo. E mesmo você que nunca meditou, nunca teve um momento de silêncio consigo mesmo, eu vou colocar aqui, vou te indicar um vídeo, que é um relaxamento guiado. É o primeiro ponto, onde você vai aprender a parar o seu corpo, focar na sua respiração e perceber o seu corpo e ver o que aparece na sua mente. Mas como eu te guio, vai ser mais fácil. Então, te convido a experimentar esse relaxamento guiado. Gratidão pela presença e aguardo você no próximo vídeo. Valeu!